Fala aí pessoal, beleza? Vídeozinho rápido aqui só pra mostrar pra vocês O som talvez não esteja tão bom Porque a sala aqui tá vazia Mas eu queria mostrar uma situação Que eu tento explicar pro pessoal que tem soundbar Que quer comprar soundbar E não entende, tá? Vamos lá Eu tô numa sala aqui, eu vou virar a câmera agora Então pessoal, vocês estão vendo aí, ó Eu tô aqui na sala, eu tô na posição De onde vai ficar o sofá Então pra onde vocês estão olhando A parede que vocês estão olhando É a parede onde vão ficar os equipamentos Tá? O que que eu falo muito pessoal da soundbar Que eu peço pra saber sobre o local Porque olha só, a soundbar Existem dois tipos de soundbar Vocês estão vendo aí na tela Tem aquele modelo da JBL Que você desencaixa a caixa lateralmente Também tem as versões sub, também tem E tem a soundbar comum Que trabalha com o virtual surround Voltando aqui agora pra sala O virtual surround, o que que ele faz? O soundbar vai ficar aqui Ele faz essa reflexão As surround do soundbar que não desencaixa as caixas Que trabalha com virtual surround Ele dá um tiro em diagonal pra bater ali Pra chegar aqui Onde vai ficar a pessoa assistindo Tá? E idem pro outro lado Mesma coisa Vai bater ali E vai vir pra cá O que que acontece? Muito Que algumas salas não tem essas paredes Próximas Da onde vai ficar o equipamento O equipamento vai ficar aqui Você tem uma parede aqui E uma parede aqui E uma parede aqui Tá? Então você vai ter onde fazer essa reflexão Do sound surround A soundbar que não desencaixa as caixas laterais Ou seja, ela depende da reflexão do som Você precisa ter paredes pra isso Muitas salas que eu vou Às vezes a pessoa quer botar uma soundbar Eu falo que não Pela questão de que um dos lados não tem a parede Sabe? Aquelas salas ao longo De forma que não tem a parede Então o som não vai fazer o trabalho que tem que fazer E aí você não vai ter um resultado muito bom Você tá entendendo? Então é isso que eu queria explicar pra vocês Hoje também a soundbar depende muito da reflexão do teto E aí importa muito a questão do que? Do pé direito também Aí já é outra situação Isso aí também influencia até quando você vai usar Um home theater tradicional Com receiver e caixa E você vai usar aquelas caixas Dolby Speakers Que eles chamam Dolby Enable Que você bota em cima das frontais E ela te dá o tiro pro alto pra usar a reflexão Um pé direito muito alto pode prejudicar Mas o vídeo aqui é em relação a soundbar Beleza? Então visualiza isso antes na tua sala Porque se você tiver um lado totalmente aberto Vai ficar meio complicado a soundbar fazer o trabalho dela direito Beleza? É isso aí pessoal Um abraço